Essa aqui é sob medida para aquele clichêzão do seria cômico se não fosse trágico. Sabe qual é a irregularidade mais comum detectada pelo raio-x do Bolsa Família? Empresário que recebe o benefício. Foi feito um levantamento pelo Ministério Público Federal e a gente conversou aqui no Antagonista com a procuradora Ana Mara Osório Silva que explicou para a gente quais foram os critérios de suspensão do Bolsa Família. Foi feito um cruzamento com todos os dados oficiais da Receita Federal, dos tribunais de contas municipais, tribunais de contas dos estados, do sistema de bases de falecidos, de óbitos, dos servidores da administração pública. Todo esse cruzamento gerou alguns números, números para todo o Brasil de benefícios em tese que não se enquadrariam dentro do programa do Bolsa Família. O núcleo de combate à corrupção do Ministério Público Federal de São Paulo trabalha em conjunto com a Prefeitura desde o ano passado e parece não ter tido dificuldades na troca de gestão. Nesse primeiro cruzamento foram encontrados mais de 30 mil benefícios e agora de imediato, através de uma recomendação do Ministério Público Federal em São Paulo, foram bloqueados mais de 14 mil benefícios. A categoria mais presente foram de empresários, mais de 13 mil empresários, isto é, pessoas recebendo o Bolsa Família com pessoas jurídicas em seus nomes. É importante a gente notar uma coisa, esses casos não são necessariamente de grandes empresários, são de pessoas que têm empresas em seus nomes. Então precisa averiguar, porque pode ser, por exemplo, um autônomo que abriu um CNPJ, uma manicure, por exemplo, que tem uma empresa e só quis deixar tudo certinho no papel. O que vai acontecer é o seguinte, vai ser processado criminalmente quem efetivamente fez alguma fraude para obter o Bolsa Família. Sim, após a recomendação do Ministério Público Federal, foram realizadas algumas reuniões com a Prefeitura de São Paulo e de imediato, através da suspensão dos benefícios, foram expedidas cartas pelos CRAS para comparecimento dessas pessoas ao CRAS. Eles já estão excluídos do Bolsa, não receberão mais o benefício e comprovada alguma fraude, o Ministério Público Federal tem como medida a ação criminal contra essas pessoas. Existe um inquérito civil público instaurado desde o ano passado para apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família. Há inúmeras ressalvas a se fazer, mas uma coisa é certa, 14 mil benefícios concedidos de forma irregular são, sim, muita coisa. A TV Antagonista agradece bastante ao Ministério Público Federal aqui em São Paulo, em especial ao Marcelo Oliveira, pela força aí na parte técnica para que fosse possível trazer essas explicações para vocês que assistem a gente.